O que é isso? O que é isso? Primeiro que tudo obrigado Pelo amor, pela amizade e por trás do meu lado Estou fundis por naquele dia Do nada te ter ligado E sei lá porque um mês depois de ter encontrado Eles disseram que eu e tu não havia Que a nossa vida nunca combinaria Eles pensaram que eu estava só de passagem Mas agora olha para nós a rir Como ninguém esperava que eu sou Só que eu e vou para todo o lado onde for Estou pintas o meu mundo e a minha alma Com as tuas corpos Tanto antes do palco corra Bem ao mal é de quem está a minha espera Com o mesmo amor no final E és tudo aquilo que eu sonhei para mim E só quero que o nosso filho Seja igual a ti Quero lá saber do passado Quero o presente contigo Sei que o futuro sou eu Um diamante e estou a casar também Tudo o que eu sonhei sim Encontrei nela A cabeça no corpo sete sim Eu tenho nela Oh 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 Para quem ter um grande carro Se eu já tenho as curvas dela O que a vida não me deu sim Eu vejo nela Oh 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 Eu vejo nela Rimos e juramos como quem se ama Se não estás pensa em ti E como quem te chama Tens tudo o que é preciso Para alimentar a chama Passei contigo na rua Passei em ti na cama Quero dar tudo e fazer Tudo o que posso E não trocava nada No mundo por um momento O nosso dia Eu só tendia na praia Que devia passar Que eu senti que eras de frente E valia a pena esperar Ok Eu sei que tive outras Mas ninguém me deu O que eu não tinha E me fez sentir tão bem Que ela mora bem de lento Tão simples que ninguém me tenta Como puro parecia sujo Ao olhar de tanta gente Agora és minha Sei que é especial Linda, sexy Com atitude É minha, é original Oh ti Nós somos a prova De quem sente acredita A nossa crença Girou uma nova vida Eu só sonhei sim Encontrei nela A cabeça no corpo Sebe sim Eu tenho nela Oh 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 Para que ter um grande carro Se já tenho as curvas dela O que a vida não me deu sim Eu vejo nela Oh 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 Eu vejo nela Elas são lindas Mas não são como tu Tenho um bom corpo Mas não são como tu Elas são perigosas Mas não são como tu São todas mulheres Mas não é como tu Elas são lindas mas não são como tu Têm um bom corpo mas não são como tu Elas são perigosas mas não são como tu São todas mulheres mas nenhuma é como tu Nunca se cai em si Encontrei nela a cabeça no coro sexy Eu tenho nela Pra que ter um grande diabo se já tem as curvas dela O que a vida não meteu assim Eu vejo nela Ela é sempre um livro bem E eu preciso dela sempre por perto Oh, não